Seja bem-vindo, palmeirense. A TV Palmeiras está no ar. Olá, torcedor! Está começando mais um TV Palmeiras. Confira o que teremos no programa de hoje. Assista os bastidores de uma palestra inspiradora com o Capitão Dudu. Mas tem mais. Veja também o Happy Hour da torcida no Paquembu. Além disso, confira os bastidores da vitória sobre Curitiba. E por fim, a primeira parte da entrevista de Leivinha para o Academia de Cracks. Está no ar mais um programa TV Palmeiras. Continue ligado! Tchau! 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 Eduardo! Eduardo! Tchau! 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 E o valor é bem E o valor é bem E o valor é bem Segunda-feira O final de semana já acabou Cinco dias de trabalho pela frente Que dia triste, não é mesmo? Mas não pro torcedor palmeirense Hoje é dia de jogo Palmeiras e Curitiba Última partida da vigésima quarta rodada Do campeonato brasileiro Allianz Parque? Paquembu Ou melhor, Porquembu Tô aqui na Praça Charles Miller Pra falar com os torcedores do Esquenta da Partida Será que vai rolar um happy hour? Com certeza, né? Vai rolar Veio direto do trabalho? Direto do trabalho Peraí, ó, câmera Aumenta um pouquinho a câmera Aqueles daqui é um pouquinho mais alto Sobe um pouquinho Vai rolar um happy hour hoje? Já tô tomando aqui uma Pra aquecer pro jogo aí O jogo do Palmeiras é o melhor happy hour que existe? Com certeza Nascei num belo de um happy hour aí Que a família Palmeiras tá proporcionando pra gente Faltei na escola só pra vir assistir meu jogo É, animou a segunda, né? Que normalmente é triste, né? Bom, começo de semana, tudo mais Animou a segunda Passei o dia trabalhando e pensando no Verdão Trabalhando, trabalhando Trabalhando com a minha chefe pra assistir, né? Pedir pro chefe sair mais cedo Ah, então teve que se virar pra vir pro jogo de segunda-feira Teve Ah, e você também Deixei um paciente palmeirense lá Falei, ó, tô indo representar a gente lá Se é palmeirense, ele entende Eu vi que vocês estão na cervejinha ao happy hour Já saíram do trabalho? Mas do caminho do trabalho até aqui Tomando uma O jogo é às oito A gente saiu quatro horas do trabalho Tá ótimo Quatro horas bebendo Quatro horas bebendo Foi bom Pelo Palmeiras não tem dia, não tem hora, né? Qualquer dia é dia pra nós, né? O importante é estar lá do Verdão É sempre pro Arto, é sempre pro nosso Verdão Todo dia é dia de Palmeiras, né? Então, segunda-feira estamos aí Terça, quarta, quinta Chovendo no Paquembu, no Allianz Seja onde for, o Palmeiras é muito importante É, como eu já vim bastante aqui, né? Acompanhei a academia de futebol Gosto bastante Então aqui me traz grandes recordações Inclusive, não sei se você sabe, mas daqui dois dias Faz 75 anos da arrancada herói Que o Palmeiras foi campeão aqui no Paquembu em cima de São Paulo Maravilha, é isso aí Aqui nós damos sorte Hoje já vamos comemorar isso com uma vitória Com certeza Só mais uma pergunta O jogo no Paquembu é especial por Coembu? Não, é especial porque desde quando a gente era criança a gente vinha aqui Primeiro jogo Primeiro jogo que eu vim Primeiro jogo que eu vim O primeiro jogo que a gente veio junto Acho que a gente tinha 11 anos, não é isso mais ou menos? É, 11 anos 11 anos 11 anos, daí no Paquembu Eu ia andar a Paquembu inteira, traz várias lembranças Agora que é um jogo no Paquembu Lembrando daquela arrancada heróica nossa contra o São Paulo E daqui dois dias vai completar o aniversário 20 de setembro Tá sabendo aí, história A gente já falou nessa matéria, mas... É bom ressaltar É sempre bom ressaltar o resultado daqueles Eu vim aqui, eu sou do tempo que o arco-íris era preto e branco ainda Aí nós vim assistindo jogo direto Agora eu vou trazendo a molecada, filho, neto, namorado O último É o estágio que eu mais vim, cara É que eu acompanhei a mudança do Palmeiras lá com a reforma E a gente sempre estava em todos os jogos aqui A gente sempre viveu no Paquembu Então tem um carinho especial também pelo Paquembu Muito, muito especial Mas são mais nossa casa, mas o Paquembu é nossa casa também Nossa casa é nossa casa, mas o Paquembu já é Porquembu, né? Porquembu é nosso E hoje vai ser 4x0 pro Verdão Qual que é o palpite pro jogo de hoje? Tá um pouco difícil de ficar aqui abaixado Palpite? Como é que é o palpite? Quanto que vai ser o jogo? Quem que vai fazer os gols? Eu acho que vai fazer o Dudu Palpite pro jogo de hoje Palpite? Como é que é o palpite? Meio a zero já é goleada, né? E quem que vai fazer meio gol? Aqui, ó Pode ser o Dudu ou o Deverson Tem os dois no Cartola Agora me explica, o que seria meio gol? Meio gol seria os 3 pontos Ó pessoal, esse daqui é o Caio Fiquei sabendo que ele é o amuleto da sorte desse pessoalzinho que tá aqui atrás É isso mesmo, Caio? Sim Sempre que você vai, o Palmeiras ganha? Sempre que eu posso, tá levando ele e tá comigo E aqui no Pacaembu é especial? É, a primeira vez dentro do Pacaembu Mas espero que seja especial Silvio E? Alessandro Sobrenomes? Alface 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 mesmo Sim Quer ver meu avante? Eu vou mostrar meu avante Eu quero ver, esse eu quero ver Esse avante é, mano, novidade, hein? Silvio Alface Pior que é alface mesmo Alface de salada Alface de salada Aquele alface que vai no hambúrguer E você gosta de colocar um alfacezinho no hambúrguer? Ah, em tudo vai bem, alface, né? Em tudo Ah, no sobrenome, em todas as comidas? Sangue, a cor, é verde Alface E o seu? Eu bem acalhar, né? Barone Barone é mais normal, né? Barone é italiano também, né? É, tudo italiano aqui Todo mundo italiano Alface também é italiano? Também Alface É, sim Não, não, vamos falar sério Vamos falar sério Vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Ah, é, tô só animado aqui Vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Fala ali, ó Fala lá, vai lá Fala, vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Avante palestra! Vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Querida, vamos perder o jogo Prazer, tudo e bom Vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Um jogo, gente 2x0 O Verdão vai ganhar? Então fala Vai Porco! Vai Porco! Palmeiras! Palmeiras! Um beijo Faz Tchau! Tchau! Por hoje é só É só Agora dá um beijo na tia Abraço forte Abraço forte Um beijo forte E daí posso te dar um beijo? Tchau! A TV Palmeiras está de volta Se liga E aí Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O maior interesse da portuguesa era sobre o Natalino. Eu tive muita sorte, né? Às vezes as oportunidades aparecem, às vezes aparece uma vez e tem que saber aproveitá-las. E foi isso que aconteceu, porque no primeiro treinamento, que era o Wilson Francisco Alves, que tinha o apelido de Capão, que era o treinador da portuguesa, ele tinha dificuldade para botar a equipe para o treinamento, porque tanto o jogador Ivair, que era o príncipe do futebol brasileiro, como o René, que jogava ao lado dele, que era o atacante de Santa Catarina, eles estavam contundidos. Então ele foi obrigado a mexer no conjunto e colocou o Silvio, que depois jogou no Corinthians, tudo isso, que também foi um grande jogador. E faltava, como a portuguesa não tinha um elenco muito numeroso, faltava um jogador para jogar ao lado do Silvio. Foi aí que ele me chamou, aquele garoto lá está. E eu treinei no time de cima e contra o Natalino, que treinou no time de baixo. Aí eu tive a sorte de fazer quatro gols, tudo isso. E no final, deu nisso daí, que eu que fiquei e o Natalino, que era o bom na época, que voltou para Lys. Eu morei lá onde hoje é o campo do Carindé. Morei também ali no Pari, também, num bairro próximo ali ao Carindé. Morei numa casa de família também. E depois, quando já estava mais adaptado, e aí alugamos, tanto eu como o Marinho Pérez, como o Piau, que era o ponto esquerdo que jogou também na portuguesa. E aí nós alugamos o Tatá também, que era um centroavante de Londrina. E nós alugamos lá no centro de São Paulo um apartamento. Quer dizer, aí a gente já saiu do bairro e foi morar no centro. Aí já estava perfeitamente adaptado em São Paulo. Parece que foram três ou quatro dirigentes do Palmeiras que foram lá e me contrataram. Na época, eles foram como se fosse um presente que eles dariam para o Palmeiras. E para mim foi ótimo, né? Porque a portuguesa, eu sempre tive muita satisfação de jogar na portuguesa, mas a portuguesa não era campeã nunca. Então, havia necessidade de ir para um time considerado grande para que eu pudesse ser campeão. E foi assim que eu vim para o Palmeiras, e se formou uma grande equipe, e fomos campeões várias vezes. Como eu me tornei profissional muito cedo, então a gente já começa a torcer para a equipe que tem sob domínio, né? Então, a equipe que me pagava é o que eu torcia. Eu era do linense, era da portuguesa, e depois virei do Palmeiras. Agora, hoje, depois de tanto tempo sem jogar tudo isso, que eu deixei o futebol com 29 anos e tenho 67, hoje eu posso dizer que sou palmeirense, entendeu? Então, agora, tenho aberto as portas de todas as equipes que eu joguei. Eu acho que isso é uma coisa importante. Justamente por quê? Porque esses jogadores atuavam várias partidas juntos. Então, com isso, foi se formando o devido entrosamento, tudo isso, e o Palmeiras tornou-se uma grande equipe. Que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra.